Eu sou é biriteiro, cachaceiro, forrozeiro, onde tem forró, tô dentro Eu vou a pé de bicicleta ou de rumento Eu sou é biriteiro, cachaceiro, forrozeiro, onde tem forró, tô dentro Eu vou a pé de bicicleta ou de rumento Chama que é sucesso E essa vai para todos os biriteiros, cachaceiros e forrozeiros do meu Brasil Valdez Lino, o top do forró Eu sou desmantelado, mas eu sou desmantelado Pra onde eu vou é que uma gatinha do lado Eu sou é biriteiro, cachaceiro, forrozeiro, onde tem forró, tô dentro Eu vou a pé de bicicleta ou de rumento Eu sou é biriteiro, cachaceiro, forrozeiro, onde tem forró, tô dentro Eu vou a pé de bicicleta ou de rumento Só saio dessa festa quando o dia clarear, sou bem rico, outra dose vou tomar Só saio dessa festa quando o dia clarear, sou bem rico, outra dose vou tomar Chama que é sucesso! Eu sou desmantelado, mas eu sou desmantelado, pra onde eu vou é com uma gatinha do lado Eu sou desmantelado, mas eu sou desmantelado, pra onde eu vou é com uma gatinha do lado Eu sou é um biriteiro, cachaceiro, forroseiro, e onde tem forró, tô dentro Eu vou a pé de bicicleta ou de jumento Eu sou é biriteiro, cachaceiro, forroseiro, e onde tem forró, tô dentro Eu vou a pé de bicicleta ou de jumento Só saio dessa festa quando o dia clarear, sou bem rico, outra dose vou tomar Só saio dessa festa quando o dia clarear, sou bem rico, outra dose vou tomar Chama na bota, meu patrão Valdemir Eslino, o top do forró Eita forrózão Chama que é sucesso E para a morte pro Brasil e pro mundo Valdemir Eslino, o top do forró Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Eu sou fernouho, meu carro é turbinado Meu paredão é topalha, eu boto é pra rochar o nó Aonde chegou a mulherada se agita E a prebojada grita, chegou o rei do forró Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Me de semana saiu na maior zoeira E caiu na bebedeira rodeado de mulher Meu paredão é o tempo todo ligado É forró pra todo lado, é putaria, é cabara Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Voltenes Lino, o top do forró Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Eu sou playboy e o meu carro é turbinado Meu paredão é dopado, eu vou até pra rochar o nó Aonde eu chego a mulherada se agita E a playboy já dá grita, chegou o rio do forró Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Ví de semana saiu na maior zoeira E caiu na bebedeira rodeado de mulher Meu paredão é dopado, eu ligado, uísque e forró Tá todo lado é putaria, é cabarece Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Se é onda agora é paredão, uísque e forró É só me acompanhar que você não vai ficar só Valdênis Lino O top do forró Gute, gute na garrafa Gute, gute na garrafa A mulher briga comigo e eu me vingue na cachaça Gute, gute na garrafa Gute, gute na garrafa A mulher briga comigo Eu me vingue na cachaça É isso aí, meu irmão Se a mulher brigar com você, faça como eu Se vinga na cachaça Valdênis Lino O top do forró Hoje eu saí de casa Vou beber, botar boneco A mulher brigou comigo Estou voltando, é pro boteco Hoje eu saí de casa Vou beber, botar boneco A mulher brigou comigo Estou voltando, é pro boteco Quando vou chegando em casa Ela vem me encontrar E olha com a cara ruim Já começa a perguntar Onde foi que tu andou E onde é que você estava Começa a brigadeira E eu me vingue na cachaça Gute, gute na garrafa Gute, gute na garrafa A mulher briga comigo E eu me vingue na cachaça Gute, gute na garrafa Gute, gute na garrafa A mulher briga comigo Eu me vingue na cachaça Hoje eu saí de casa Vou beber, botar boneco Hoje eu saí de casa Vou beber, botar boneco Quando vou chegando em casa Quando vou chegando em casa Ela já vem me encontrar E olha com a cara ruim Já começa a perguntar Onde foi que tu andou E com quem é que você estava Começa a brigadeira E eu me vingue na cachaça Gute, gute na garrafa Gute, gute na garrafa A mulher briga comigo E eu me vingue na cachaça Gute, gute na garrafa Gute, gute na garrafa A mulher briga comigo Eu me vingue na cachaça Gute, gute na garrafa Gute, gute na garrafa A nova onda do momento Valdeniz Nino O top do forró Eu vou parar de beber No copo agora eu vou beber Na boca de um litro é só bebendo E derramando, derramando E dizendo Bebo com meu dinheiro E ninguém tem nada com isso Minha mulher me pediu pra eu parar de beber Confesso que agora eu já não sei o que fazer Eu gosto muito dela e se for ter que escolher Entre ela e a cachaça Eu vou parar de beber Eu vou parar de beber No copo agora eu vou beber Na boca de um litro é só bebendo E derramando, derramando e dizendo Bebo com meu dinheiro E ninguém tem nada com isso Eu vou parar de beber No copo agora eu vou beber Na boca de um litro é só bebendo E derramando, derramando e dizendo Bebo com meu dinheiro E ninguém tem nada com isso Pensando bem com você longe de mim Vai ser só zoeira Eu vou cair na parte segunda, sexta-feira Porque sábado e domingo eu vou raparicar Daqui pra frente é só eu a cachaça, a cachaça e eu Se bebo de noite é problema meu É no meio da bagaceira que eu quero me acabar Eu vou parar de beber No copo agora eu vou beber Na boca de um litro é só bebendo E derramando, derramando e dizendo Bebo com meu dinheiro E ninguém tem nada com isso Eu vou parar de beber No copo agora eu vou beber Na boca de um litro é só bebendo E derramando, derramando e dizendo Bebo com meu dinheiro E ninguém tem nada com isso Minha mulher me pediu pra eu parar de beber, acontece que agora já não sei o que fazer Eu gosto muito dela e se for ter que escolher entre ela e a cachaça Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, no conto agora vou beber Na boca do linda só bebendo e derramando, derramando e dizendo Bebo com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso, eu vou parar de beber No conto agora vou beber, na boca do linda só bebendo e derramando, derramando e dizendo Bebo com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso Pensando bem com você longe de mim vai ser só zoeira Eu vou cair na barra de segunda, sexta-feira Porque sábado e domingo eu vou rapariga Daqui pra frente sou eu, a cachaça, a cachaça e eu Se bebo dia e noite é problema meu É no meio da bagaceira que eu quero me acabar Eu vou parar de beber, no copo agora vou beber Na boca do lito é só beber, me derramando, derramando e dizendo Bebo com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso Eu vou parar de beber, no copo agora vou beber Na boca do lito é só beber, me derramando, derramando e dizendo Bebo com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso Vai ter recaída, vai se arrepender Vai sentir saudade, eu nem tchulho pra você Vai ter recaída, vai se arrepender Vai sentir saudade, eu nem tchulho pra você Eu amei, alguém que não me soube amar Eu tava nem aí pra mim, não soube me valorizar Eu errei, quando me apaixonei Pela pessoa errada vacilei Quebrei a cara Mas o culpado de tudo foi meu coração Ainda vou te ver correndo atrás de mim Achejando nos meus pés pedindo pra voltar Não vou aceitar Vai quebrar a cara, eu vou pagar pra ver Quando me venha outros braços não vai aceitar Vai encher a cara, beber na mesa de bar Vai, vai ter recaída, vai se arrepender Vai sentir saudade, eu nem tchulho pra você Vai ter recaída, vai se arrepender Vai sentir saudade, eu nem tchulho pra você Valeu, Manuelzinho, cantor, meu parceiro Pela participação ao vivo Valeu, meu amigo Valdir Delino Tome do forró, tamo junto, meu camarada Eu amei, alguém que não me soube amar Não tava nem aí pra mim Não soube me valorizar Eu errei Quando me apaixonei Pela pessoa errada vacilei Quebrei a cara Mas o culpado de tudo foi meu coração Ainda vou te ver correndo atrás de mim Rastejando no meu pé pedindo pra voltar Não vou aceitar Vai quebrar a cara, eu vou pagar pra ver Quando me venha outro não vai aceitar Vai encher a cara e beber na mesa de bar Vai, vai ter recaída Vai se arrepender Vai sentir saudade, eu nem tchulho pra você Vai ter recaída Vai se arrepender Vai sentir saudade, eu nem tchulho pra você Tamo junto, meu camarada Valdemir Lino, o top do forró É show, babá Grava aí, divulgações Valdemir Lino, o top do forró Valdemir Lino, o top do forró Toda vez que eu te vejo Bate uma vontade louca de te abraçar Toda vez que eu te toco Eu fico louco para te beijar Já não sei o que fazer Pra adorar essa paixão Fico o tempo todo ligando É uma paixão imensa no meu coração Até beijando no trabalho Eu o tempo todo pensando em você Fico usando disfarces Para os meus amigos não perceber Mas como a paixão é forte Não deixa me controlar Vou de novo ao telefone Disco novamente e começo a falar Vem, que hoje a noite nós vamos sair Pra algum lugar vamos nos divertir Porque a noite hoje é toda nossa Vem, vamos fazer uma lua de mel Amanhecer no quarto de um motel Amanhecer no quarto de um motel E depois em seus braços eu quero dormir Vem, que hoje a noite nós vamos sair Pra algum lugar vamos nos divertir Porque a noite hoje é toda nossa Vem, vamos fazer uma lua de mel Amanhecer no quarto de um motel E depois em seus braços eu quero dormir Chama que é sucesso Valterez Lino O top do forró Toda vez que eu te vejo Bate uma vontade louca de te abraçar Toda vez que eu te encontro Eu fico louco para te beijar Já não sei o que fazer Pra controlar essa paixão Fico o tempo todo ligando É uma paixão imensa no meu coração Até mesmo no trabalho É o tempo todo pensando em você Fico usando disfarces Para os meus amigos não perceber Mas como a paixão é forte Não deixa me controlar Foi de novo ao telefone Disco novamente e começo a falar Vem, que hoje a noite nós vamos sair Pra algum lugar vamos nos divertir Porque a noite hoje é toda nossa Vem, vamos fazer uma lua de mel Amanhecer no quarto de um motel E depois em seus braços eu quero dormir Vem, que hoje a noite nós vamos sair Pra algum lugar vamos nos divertir Porque a noite hoje é toda nossa Vem, vamos fazer uma lua de mel Amanhecer no quarto de um motel E depois em seus braços eu quero dormir Vão Terez Lino O top do forró O coração vai apaixonar Vão Terez Lino O top do forró Estou saindo da sua vida Estou caindo fora Você foi alguém que amei Hoje já não importa Meu bem, você brincou demais Com meus sentimentos Me fez acreditar que eu estava contente Mas tudo era mentira Mas tudo era mentira Foi só ilusão Estou indo fora Por esse mundo afora Me encheu de desejos De carícias, de beijos Depois me deixou Depois me encheu Vão Terez Lino O top do forró Estou saindo da sua vida Tô caído fora Você foi alguém que amei Você foi alguém que amei Estou indo embora Estou indo embora Por esse mundo afora Me encheu Me encheu de desejos Me encheu de desejos De carícias, de beijos Eita, vai para os corações Apaixonados Ô, mulherzinha malvada Vão Terez Lino O top do forró Toma, 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 toma Sem briaga O homem só presta Bebe a mulher desmantelada E bebe, bebe Até encher o gogó Deixe que eu pago as contas Pode arrochar o nó Toma, 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 toma Sem briaga O homem só presta Bebe a mulher desmantelada Bebe, bebe Até encher o gogó Deixe que eu pago as contas Pode arrochar o nó Já tenho fome De cabra desmantelado Faço dez dias Bebendo Porque mulher do meu lado Bebo cachaço E bebe já gelada Quando chego no forró Sou o rei da mulherada No meu carrão Boto o sonho pra adorar Paro na primeira esquina Vou de novo embriagar No cabaré Chega, bota no moral E a bichinha do meu lado Faz aquele carnaval No cabaré Chega, bota no moral E a bichinha do meu lado Faz aquele carnaval Toma, 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 toma Toma, toma, toma Sem briaga O homem só presta Bebe a mulher desmantelada Bebe, bebe Até encher o gogó Deixe que eu pago as contas Pode arrochar o nó Toma, toma, toma Toma, toma Sem briaga O homem só presta Bebe a mulher desmantelada Bebe, bebe Até encher o gogó Deixe que eu pago as contas Pode arrochar o nó Toma, 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 se embriaga O homem só presta, bebe a mulher descontelada Bebe, bebe até encher o gogó Deixe que eu pago as contas, pode arrochar o nó Toma, 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 se embriaga O homem só presta, bebe a mulher descontelada Bebe, bebe até encher o gogó Deixe que eu pago as contas, pode arrochar o nó Já tenho fome de cabra descontelado Passo dez dias bebendo por ter mulher do meu lado Bebo cachaça, uísque, cerveja gelada Quando caio no forró, sou o rei da mulherata No meu carrão, bota o som, é pra torar Paro na primeira esquina, vou de novo embriagar No camaré, chega, bota no moral E as bichinhas do meu lado faz aquele carnaval No camaré, chega, bota no moral E as meninas do meu lado faz aquele carnaval Toma, 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 se embriaga O homem só presta, bebe a mulher descontelada E bebe, bebe até encher o gogó Deixe que eu pago as contas, pode arrochar o nó Toma, 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 se embriaga O homem só presta, bebe a mulher descontelada Bebe, bebe até encher o gogó Deixe que eu pago as contas, pode arrochar o nó Valdemir Zlino O top do forró Eita, forrozão Chama na bota Valdemir Zlino O top do forró Homem gosta de mulher que não procura briga E no seu amor não existe confusão Homem gosta de mulher que não se intimida Tem o amor de rabarinha no seu coração Mas o homem descontelado vai curtir é fora Arrochadas, vaquejadas, encorrói o que vier São quatro coisas na vida que o vaqueiro gosta muito Um cavalo bom de gado Forró, caixa sem mulher Homem gosta de mulher que não procura briga Tem o amor de rabarinha no seu coração Pois eu agora tô querendo uma paixão Porque amor de rabariga Só em perniz e só termina em solidão Homem gosta de mulher que não procura briga Tem o amor de rabariga no seu coração Pois eu agora tô querendo uma paixão Porque amor de rabariga Só em perniz e só termina em solidão E chama que é sucesso Volteres Lino O top do forró Homem gosta de mulher que não procura briga E no seu amor não existe confusão Homem gosta de mulher que não se intimida Tem o amor de rabariga no seu coração Mas se o homem desmantelado vai curtir é fora Arrocha nas vaquejadas, encorrói o que vier São quatro coisas na vida que o vaqueiro gosta muito Um cavalo bom de gado Forró, caixa sem mulher Homem gosta de mulher que não procura briga Tem o amor de rabariga no seu coração Pois eu agora tô querendo uma paixão Pois eu agora tô querendo uma paixão Porque amor de rabariga Só em perniz e só termina em solidão Chama Chama que é sucesso Valteres Lino O top do forró Eita, vamos se apaixonar Valteres Lino O top do forró Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Era pra ser apenas um instante Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura, virou realidade O amor está no espírito O amor que de seis é nossa paixão Foi no quarto de motel Que balançou de vez o meu coração Foi no quarto de motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Olha, foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Chama de bota Valteres Lino O top do forró O top do forró